O varal não é feito para secar a massa. Só para vocês entenderem, quando eu falo secagem, nós estamos falando da última etapa do processo de secagem. Como que é um processo de secagem? Você vai fazer o impasto, pouca hidratação, você vai descansar esse impasto, você vai laminar esse impasto, você vai curar as folhas de massa. Ou você vai cortar a massa e vai curar o macarrão, tá? E depois você vai colocar em uma tela para a secagem final. Então, a secagem final é o período que vai levar mais tempo do processo todo, que é onde o macarrão vai ficar ali na tela secando. O varal serve para você fazer a cura, tanto da folha quanto das fitas de macarrão, ou dos fios. Mas ele não serve para fazer a secagem final, porque vai acontecer isso daí, ele vai quebrar. Porque ele vai ficando duro, ele vai secando, ele vai perdendo umidade, ele vai ficar pendurado, a ação da gravidade também influencia ali, ele vai esticar um pouquinho, vai afinar a parte que está em contato com as varetinhas, ou com o varal em si. Então, o varal, gente, não é para secar. O varal, ele pode ajudar muito para a cura da massa.